Gente linda, acabou minha bateria Então nós estamos aqui agora com o celular de uma hora E meu cabelo ficando lentinho Vou parar de falar do meu cabelo, porque senão vocês vão reparar nele Então, a gente está agora na parte do Jurassic Park O brinquedo é bem legal, mas não olha muito Então se você não quiser se molhar muito como a gente Vá somar nele E você entra no parque dos dinossauros É tipo um caminhozinho E aí vai dar errado, sabe? É bem legal Vale a pena, né Mu? Vale E agora a gente vai tirar foto com o Mu? A gente vai ver uma apresentação do Velocirap Porque eu vim da geola dele E depois parte o Harry Potter Potter! Meu, é muito bonito Ah, é bom legal! Gente, o cara fica bem pertinho de você antes de não ver a foto Ele me cutucou e quis comer a mochila do Mor Né, Mor? Sim! Olha onde estamos chegando Saindo do Jurassic Park Olha a entrada do Jurassic Park E você vem para o Velocirap O simulador daqui é bem legal também Tem meia hora de fila? Tem meia hora de fila? Tem meia hora de fila? Não é só na praia que tem tatuagem de rina Aqui também tem Aqui a gente tá onde, amor? É, então na verdade a gente tá na parte das Índias mesmo Mais ou menos Simba 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 E etc Gente, tem um povo fazendo tudo É, não é? Não é? O que é 4,50 dólares E a nota é para 3, né? 2,50 Mas eu nem sei onde a gente tá Onde a gente tá? A gente vai assistir o show agora do Simba Tá bonito, né? O cenário é bonito Parece meio necúnio É, então, depois a gente vai sair daqui no Poseidon Isso que a Bia quis dizer Não! Entendeu? Não, eu queria dizer que é de tudo no mar, é isso que eu queria Depois que a gente vê o show, a gente fala pra vocês se é legal, tchau Gente, é o seguinte, a gente ia pro outro parque, pro Universal mesmo, né? Isso É, pelo Express do Harry Potter, mas tá fechado Tá quebrado e tá sem previsão de abrir de novo, pode ser que nem abra É, então a gente vai pela passagem normal mesmo E como o nosso ingresso é o parque-to-parque, você pode ir e voltar do parque quando você quiser Então a gente vai pra lá, vai fazer as atrações de lá e aí se voltar a funcionar, a gente faz o Express Ah, queria O que tem aqui? Ai, o YouTube tá aí, vão! Tá chovendo Quer tirar o YouTube que você assiste com a Velma? Bom Ah Tu quer? Quero Não, vamos entrar na fila Vamos Espera aí que alguém vai contar o que a gente tá falando em inglês, vai amor E agora Então, nós estamos pra prazer em Internacional In... Pfff Universal Studios, já falei Internacional Studios Fazendo um parque novo Eu gosto bem mais do Universal do que do Island Eu prefiro o Island Eu prefiro o Universal É que aqui é mais de menininha, mais atração Tem mais coisa pra ver, sabe? O Island é mais brinquedo Olha gente, já tá decoradinho pro Halloween A gente vai embora dia 13 e o Halloween começa dia 15 Uma dó Mas agora já tá cheio de abóborazinha nas árvores Já tá todo bonitinho, já tá cheio de coisa meio que arrumada Olha o que eu comprei, gente! É um sorvete, olha que legal São bolinhas É, chama Jipping Jipping, dá o que tem na Universal Olha, vou comer pra você, bom? Eu comprei o Rainbow Hum, é muito bom Nossa, é muito bom Sério? As you can see, Frank only talks about the movies That's what you think, Pat Got even one of those treats, I'm starving You got one left, the rest of me back Yes, look out Tá chovendo muito, a gente tá mega molhado E agora a gente tá na moversão do Simpsons É um simulador, né? É uma moversão do Simpsons que é bem legal Sim, de moversão Quando eu vim aqui da outra vez Eu vim aqui, olha o ônibus Eu vim aqui em 2012 e não tinha nada de sair desse lado do quarto Olha que legal Então eu me senti ainda no Harry, mais aqui do que do outro lado Olha gente, agora o meu Happy Birthday tem meu nome? Muito chique, né? Muito chique, né? E eu não aguento mais ouvir Happy Birthday Eu tô quase tipo, já sei, já sei que é o meu aniversário A gente tá aqui pra fazer aquele percurso de trem que vai de um parque ao outro, sabe? A gente vai pro Island e depois volta do Island pra cá Pra gente assistir as duas versões A gente foi no outro simulador do Harry Potter E também é muito bom, muito bom mesmo Ele quer aparecer, desculpa gente A gente vai na Rocket, que é essa daqui, ó Você vai escutando música É bem legal, você escolhe a música que você quiser E a música vai tocando aqui na sua cabeça, assim, ó Graças a Deus para eu te ouvir Lá no fundo é tudo cenário, tá vendo? Não tem nada Falei pra vocês que tava tudo em transformação, ó Eles tão começando a montar as coisas Meu, deve ser sensacional o reloindo aqui, né? Gente, tá acabando Dá 8h30 e o Universal tem uma parada agora Gente, um espetáculo de encerramento muito legal Assistam Não vou falar muito que vai acabar minha bateria, tá chovendo Bom, nosso dia de parque Primeiro dia de parque da semana Foi muito bom, né? Muito, muito Choveu, mas acho que a gente não perdeu nada pela chuva, assim, só Se tiver previsão de chuva tem que chegar e correr para as montanhas do Sul Porque elas fecham Exato Aqui é o São João Aqui é o São João Que a gente vê na saída da Universal Daí rola um restaurante Um vasinho Uma estatua mais fruta Uma estatua mais fruta mais fruta mais fruta e a gente vê no canal E a maior coisa É, é, é com certeza É, é, é... E, é, é... A CIDADE NO BRASIL